Música 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 Eu não posso falar com alguém. E aí É uma vez que você conheça aqui no final. E já fiz o trabalho, a gente sabe que só vou olhar isso, mas o que vai ser o trabalho? Fiquei mesmo, também. Fiquei mesmo, mas vamos lá, você quer passar? Como eu tô comando? Não, eu vou passar aqui pra mim. Emae decidir nada com um pouquinho... o que vai fazer 물inho ela vai fazer isso eu vou fazer isso ok eu vou deixar ele ó 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 o 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